Música Vamos banheir Música Fala galera Quem fala é o Nelmo Esquisito com o Android Game 10 Que trazendo um vídeo pra vocês Galera, hoje estou aqui trazendo Mais um vídeo aqui de Crash of Clans Mano, quanto tempo de Crash of Clans É mesmo? É Mano Falta Mano, parece um ano E Mano Como faz muito tempo que eu resolvi Trazer Não faz tanto tempo que olha aqui Já estou, já tenho que ser bem nova Já vira uma porcaria As vezes é uma porcaria As vezes é uma porcaria Nada, tá bem Eu tenho tempo fácil, sabe? Mas eu não Tá uma porcaria Mano, olha aqui Eu já tenho a peca Eu já tenho a volta aqui Mano, eu sou muito foda Eu sou muito foda Assim Então vamos lá galera O que que eu estou fazendo hoje aqui É, o Nelmo está aqui fazendo a guerra Duas batalhas na guerra, beleza? Conta esse ponto que o Nelmo vai ganhar Porque Tudo bom E eu vou acabar com o primeiro E o segundo ali Da guerra, beleza galera? Galera, eu recomendo que você entrar aqui no meu campo A força desses cãs aqui é o clã do meu amigo Ele se chama Miguel Piratas MJ Tudo minúsculo aí Piratas MJ E essa é a fotinha É o primeiro que eu vou aparecer Você pode pesquisar que a gente vai aparecer lá Beleza? E galera Vamos aqui então fazer uma batalha Porque o Nelmo começou 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 Então Você já está recomendando? Galera, então vamos começar aqui né galera Galera Aqui é a vila do cara Então vamos lá né mano Esse cara fica mais roupado que eu Isso é uma porcaria do Nelmo Eu sou foda Beleza, vamos começar aqui Quando eles tem umas trocas em casa de fora Ah, não tem Eu já vou aqui deixando umas artigas espalhadas Olha o cara do 3 Com certeza Bem boa Vamos colocar aqui já a peca Para defender Vê? Eu coloquei Vou espalhar aqui as artigas O cara é mentira um bárbaro Quem que é bárbaro? Eu sou um bárbaro né Meu Mario já está nível 4 Então Mano Eu amo esse negócio de coco Muito delicado Mano Vamos aqui Colocar um pouco de cura Ai eu já vou fazendo aqui a limpa né Eu vou tacar um dragão e já fica Nesse tipo legal Ah, vamos aproveitar que a válvula está ali Que boa E vamos tacar a cura velho Mano É muito fácil Eu saquei um outro dragão aqui Eu vou tacar a poção de cura E beleza Já é 100% de contato Galera E pronto velho Vamos já Aqui ó Já viramos aqui tudo Do cara O cara está Sério Ele é um citador Muito velho Muito velho Muito velho Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Mano, é muito foda esse fogo do mago Veio, dai E aí Mano, eu gosto muito Por isso que eu botei nível 4 Não tem problema Valeu Galera, 100% aqui na primeira vez aqui Não tem problema É porque eu só não sabia o outro cara O negócio assim E eu tenho mais tropes assim Então o cara vai botar Tem um pouco mais Eu tenho um pouco mais Então galera Então vai Um pouco aqui ó Eu acho que não Eu já tinha preparado os tropes Eu sou preparado Então vamos lá com o tropes Galera, eu cheguei aqui Já coloquei ó Já cheguei chegando Opa Esse cara que está preparado Esse cara que está preparado Esse cara que está a deitar a guerra mano Tanto que eu vou regar a saída Mano, parece que todo mundo tem construtor nessa merda É galera, beleza? É Não Baco um pouco nessa face Mano, acabou com tudo na hora mesmo Mano, vamos espalhar aqui as voltas Vamos lá Colocar os mago aqui atrás Espalhar aqui as arteiras Mano, é muito foda Essa batinha aqui ó Não vou tacar ainda as furias Não vou tacar aqui ó Beleza Já vou tacar aqui o dragão Pra acabar com a sarrafa Vou tacar um pouco de furia aqui ó Mano, tá aqui essa furia muito boa Vou tacar até uma furia aqui Eu tenho necessidade de uma E pronto galera Já dei uns 5% É É Já é Sou muito foda Não Ah não O cara sai Eu vou chorar Essa velho Vamos lá né Vamos lá Galera Se puder eu faço um Eu trago outro vídeo aqui Porque mano Tá vendo que essa via aqui tá meio gastada né E mano, quando eu tiver meu CV9 Vou trazer outro vídeo aqui De construir um layout aqui Pro CV9 né galera Vamos lá né Mas depois que eu colocar todas as coisas no CV9 né E dá uma melhorada na minha vida Aí eu começo aqui trazer beleza Pra finalizar o vídeo Vamos assistir esse cara aqui Ele tá atacando Quem aqui tá atacando Ah, o cara viado Olha essas barbas velho Ah mas não tem graça isso não Que coitado de Quem deve ter doado Esse bala entrei Que graça Sabe Ele tem que passar o jogo mesmo Atacante O VN Vamos ver quem é o VN Aqui o VN Aqui o VN Aqui o VN O VN Então qual a posição da VN O VN Aqui o VN Aqui o VN Tá na posição 8 Muitas vezes assim cara Aqui Regaçava no meio Mas eu já disse Os dois melhores aqui Mano, tomara que meu cão Eu não pense né Eu já fiz minha parte Agora esse povo tem que fazer a parte dele Mano, esse cara já conseguiu 5% Balão O cara poderia acabar mais rápido Mas como Nossa, não tem graça também não Do teu pai porque É corda Não tem graça E galera O vídeo fica por aqui Se você gostou Não se esqueça De deixar ali se eu gostei E galera É nóis Compartilha esse vídeo aqui Se inscreve no canal E... Falou E... Falou